Sofre de excesso de peso? Experimente Kit Emagre Slim. A obesidade pode ser responsável por ansiedade, depressão, declínio cognitivo e demência. Maus hábitos alimentares, sedentarismo, stress ou distúrbios hormonais são fatores de risco. Deve adotar uma dieta saudável, beber 2 litros de água por dia e praticar exercício físico. Existem programas de controle de peso que contribuem para o seu bem-estar. Viva Melhor recomenda o Kit Emagre Slim para ajudar no controle e perda de peso em dieta.